Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA IV pessoal E hoje a gente vai fazer um patrulhamento aí de spin, beleza pessoal? Então, bora lá iniciar o patrulhamento Vamos lá iniciar o patrulhamento, um videozinho diferente aí pra vocês Vocês me pedem bastante pra fazer um vídeo desse estilo assim, ó E vamos lá Vamos aguardar a ocorrência, deixa eu ligar aqui as ocorrências Vamos por enquanto no patrulhamento noturno só Só observando, ó Uma ocorrência de mendigos Vamos ver, espera aí, ó O QTH tá na mão Vamos lá Vamos deslocar até lá então, pessoal E... Tá checando a veracidade aí da QRU Será que é aqui em cima? Normalmente essas ocorrências... Ah não, vai ser aqui do lado Aqui do lado tem um... Tipo um barracãozinho Ah não, é ali, ó Bom, nós sobe ali pela escada Estacionar a viatura aqui Estacionar a viatura aqui, pessoal Eu vou lá... Checar a ocorrência Deixa eu já girar o taser aqui também Bom, cuidado... Cuidado pra atravessar a rua Ó, olhando assim Deixa eu ver aqui Tá com brilho ali na tela Vamos ver se esse cara tá com alguma... Ó, tá com uma faca Vou revistar ele só pra... Pra tomar essa faca dele Vamos revistando aqui ele, pessoal E... Só pra tirar mesmo a faca Porque não adianta a gente... Levar esse... Esse cara pra... Pro DP Porque depois ele... É solto, né? Então vamos só perder tempo Então vamos dar uma ordem aqui Pra ele levar com a área Vai, vaza fora Vamos ver esse daqui Esse daqui tá sem nada Já... Ainda bem que ele adiantou o nosso lado Deixa eu ver esse daqui Tá sem nada Também vou dar a mesma ordem pra ele Vai, vaza, 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 vaza E vamos lá Vamos continuar aí, pessoal O... O patrulhamento Deixa eu dar uma altinha aqui Beleza E vamos lá, pessoal Vamos continuar a patrulha Atravessar aqui, ó Os Mike aí passando de spin Não sei o que eles querem fazer ali em cima da calçada Tudo isso é pressa pra ultrapassar o busão E vamos lá Bom, vocês me pedem bastante vídeo nesse estilo assim, né? Vocês vendo eu Vamos ver aí se vocês vão... Ó, um tráfico de droga, velho Vamos ver aqui Ó, já tô com QTH na mão, hein? Vai Vambora, bora, bora, bora Vamos, 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 vamos Sai A câmera tá meio na frente aqui do... Do mapinha E fica meio ruim pra mim Tá vendo o local certinho Sai, 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 sai Vamos lá, pessoal Vamos lá Cachorro do vizinho tá latindo, velho Vamos lá, pessoal Aqui, ó Vamos lá Na manha Bom, vou checar aqui na frente primeiro Parou, parou, parou Indivíduo... Fortemente armado, ó De AK-47 Sai, 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 sai Sai daí, Steve Nossa, cara Tem cara armado de AK-47 ali, ó Tem um ainda, tem um ainda ali, ó Vai, pega, 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 pega Ó, o cara tá armado de AK-47 ali, ó Vamos pegar uma arma mais forte Vamos responder a altura a ele Beleza Vamos aqui na manha Troca de tiro foi intensa aqui, ó Os indivíduos estão ao solo Aqui o corpo, ó Acho que já sumiu, já sumiu Ó, AK-47 O indivíduo ainda acertei alguns disparos aqui na AK-47 dele, ó Que é rio tensa Vamos informar pro Copom Beleza Copom informado Ó, o veículo acabou de ser roubado, hein Tá vindo uma que é rio atrás da outra hoje Vem, 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 vem Vamos Vai, bora, bora Vai, 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 vai Cara, esse cara tá lá na praia Vou cortar por aqui, ó Sai, 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 sai Será que ele tá na praia ou tá aqui no porto aqui, ó Esse negocinho aqui, ó Olha lá, tá lá embaixo, velho Podia ter descido mesmo aqui, ó Vamos descer por aqui Aqui, ó Fica esperto que eles podem estar armados É dois indivíduos, ó Eu acho que é um engolte esse carro aqui Ainda bem que o carro dele... Opa, saiu Achei que ele ia bater e ia parar Vamos, vamos, vamos Nossa Esse cara de engolte, a gente de spin Nossa, velho Nossa Vai, 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 espirinha Vai, vai, vai Vamos fazer o acompanhamento dele Será que ele vai... Ficou preso ali, ó Vai Vai, 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 vai Temos que ficar esperto nesse local Ó Girou uma troca de tiro Vai, eu vejo, eu vejo Ainda temos, temos indivíduo armado ali, ó Vai, 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 vai Toma cover aí, toma cover Vai, 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 passa pra cá Vai, cara Sai daí, você vai ficar marcando, velho Esse cara tá arrebentando Nossa, meu parceiro passa bem na frente onde eu tô atirando Olha, ó Ó, agora não tem mais ninguém Copom QRU aí É... Solucionada com sucesso Veículo aqui, ó Engolt Uma 660 da Hocam aí Tá no lugar errado Tem que trocar, colocar BCJ de volta aí Ó, já tá chegando o resgate Uma ponto 40 aqui Ave, velho Esses caras do bombeiro Vou falar a verdade, velho Bom, pessoal Vamos retomar aí o patrulhamento Dá uma olhada aqui no mapa rapidão Às vezes eu saio meio fora aqui Até acostumar Beleza, vamos lá Opa Parece ocorrência de tráfico de droga, hein Agora não sei que Que meio esperto Porque nós já tamo com Com a vida ali meio abaixo Passei por cima do corpo do cara Já tá morto mesmo Não vai nem Opa Ah não, é um assalto Tá lá, ó O cara tá armado Tá armado Permissão pra atirar? Ah, Steve Sai da frente Então foi Beleza Nossa, velho Já busquei de longe Vamos checar aqui, ó Ponto 40 Então foi melhor a gente já atirar Do que entrar em confronto Com esse cara aqui Nós já finalizamos a ocorrência E assim finalizamos o vídeo, pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu Dê aquele like Beleza, pessoal? E é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui This is control Assistance Required Full-off Dangerous driving